Novos radares já estão em funcionamento na BR-494 entre Divinópolis e Oliveira. Os motoristas devem reduzir a velocidade e quem passar acima de 40 km por hora vai ser multado. Olha aí. Nove radares como este foram colocados ao longo da BR-494 na região centro-oeste. Quatro deles estão sob responsabilidade do terceiro pelotão da Polícia Militar Rodoviária com sede em Divinópolis. Este aqui fica na entrada do bairro Jardinópolis e assim como os outros já está em funcionamento. A velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. De acordo com a polícia, os radares foram colocados em pontos estratégicos apontados em um estudo. A escolha é baseada em uma série histórica. Então aqueles locais de maior incidência de acidentes, nesses locais a gente pontua e faz a colocação dos radares. O motorista que passar até 20% da velocidade permitida terá que pagar R$ 85,13 de multa. Os que ficarem na margem de 20% a 50% da velocidade aceitável terão que desembolsar R$ 127,00. Já os que passarem 50% dessa velocidade terão que desembolsar um valor mais salgado de R$ 191,00 pela infração, que é considerada gravíssima. Uma empresa de Belo Horizonte é responsável pelo monitoramento dos radares. A multa será expedida em 30 dias e a partir da notificação o motorista terá 15 dias para entrar com recurso caso não concorde com a penalidade. É isso aí, né? Coisa muito boa, né gente? Porque onde tem radar as pessoas pelo menos ficam um pouco mais prudentes, né? Velocidade máxima de 40 km por hora, então tem que reduzir a velocidade mesmo. Eles foram instalados na entrada dos bairros, então onde, querendo ou não, as pessoas têm que cruzar a rodovia. Infelizmente a 494 não tem passarela, então tem que passar pela rodovia mesmo. Então tem que ficar atento, viu, quem passar por lá. E além dos radares que nós mostramos na reportagem, outros três foram instalados também na BR-494, em Oliveira e também em Carmo da Mata. Então se você de repente passa pela 494 sempre fica esperto aí, porque de repente um momento de distração pode acabar levando uma multa que é salgada. E principalmente o mais importante que é não provocar acidente, não provocar atropelamento, dirigir com prudência que é o mais importante, né gente?